Esse é o Capso e nós vamos falar agora das causas do apagão, que a verdade é que ninguém sabe ainda qual é a causa do apagão, mas vem surgindo algumas teorias curiosas e eu vou expor essas teorias aqui pra você. Você me diz o que você acha que é aí, se é legal, se não é legal. Enfim, eu não tô podendo dizer o nome das pessoas porque o meu site caiu, então eu tô sem essa informação e não deve voltar tão cedo, infelizmente. Mas enfim, eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias pra gente falar aqui e também agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o que aconteceu aqui? O apagão teve ontem, todo mundo sabe, foi um apagão muito grande, envolveu cidades em vários lugares do Brasil e eu já expliquei no meu vídeo de ontem o que aconteceu. Isso na verdade já era a primeira explicação que foi dada aqui pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema. O ONS disse que você teve uma variação de carga, que teve uma queda de carga de 16 mil megawatts na rede, ou seja, de repente, 16 mil megawatts sumiram do nada. Isso pode ser o quê? Pode ser alguma linha de transmissão que caiu ou pode ser alguma hidrelétrica ou termoelétrica ou algum equipamento de geração de energia que desligou da rede e daí causou essa queda enorme na quantidade de carga, né? Porque, lembra, a energia elétrica não pode ser armazenada. Tudo que você produz, você tem que consumir. Então, o Operador Nacional do Sistema faz exatamente isso. Ele gerencia esse negócio. Ah, tá tendo mais carga em tal lugar? Transfere energia pra lá e aciona a usina aqui pra gerar mais energia, abre a comporta pra gerar mais energia aqui na turbina e coisa e tal, liga aí as caldeiras aí na termoelétrica pra gerar mais energia. Isso é feito automaticamente, tá, gente? É o software que faz isso. Tem gente dizendo aí que o desligamento foi automático como se fosse uma coisa ruim. Não, isso é o previsto. Por quê? Quando aconteceu de sumir em 16 mil megawatts, isso é muita coisa. Normalmente, quando você tem uma flutuação, sobe e desce alguma coisinha, o sistema se ajusta, mas de repente caiu muita coisa. Aí o que aconteceu? O sistema tentou desviar o máximo de energia do sul lá pro sudeste. Tudo indica que parece que a coisa foi no Ceará, no Ceará que sumiu essa energia aqui, foi uma variação inesperada de frequência na rede do Ceará. A gente vai explicar melhor isso daqui. Mas, enfim, faltou energia lá no nordeste, eles direcionaram do sul pra lá, só que como era muita energia, a rede deu uma baixada na tensão dela. E aí começa a acontecer o desligamento automático de várias partes, isso recompõe a carga e daí o resto continuou. Então, por isso que eu aqui na zona sul do Rio de Janeiro não tive problema nenhum, não faltou luz em momento algum, mas teve lugar que caiu um pouquinho e voltou logo em seguida, teve lugar que ficou mais tempo. Enfim, aí os vários locais foi dependendo dessa variação que teve na rede, quem foi afetado e quem não foi afetado. Então, a grande questão é, quem causou o problema? É lógico, o governo Lula está numa tentativa de politizar, dizer que foi eletrobrás, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Mas, o fato é, no que a luz caiu, no que sumiu esses 16 mil megawatts, a luz caiu num monte de lugar. A questão toda é, como que sumiu esses 16 mil megawatts? Isso não é uma coisa normal. Alguma coisa aconteceu, né? E o que eles estão avaliando é que parece que teve uma variação inesperada de frequência na rede do Ceará, né? Vocês sabem, pelo que eu entendi do que ele está falando aqui, vocês sabem, a rede nossa elétrica é 60 hertz, né? Então, ela tem uma variação de frequência. O que talvez vocês não saibam é que essa frequência já é gerada dentro dos geradores mesmo. Então, você já tem uma, quando você gira a turbina na usina lá, ela já é programada para gerar nessa velocidade, né? Para gerar energia nessa velocidade. Então, o que pode ter acontecido? Em alguma hidrelétrica ou alguma termoelétrica, algum erro interno começou a gerar uma frequência diferente. E isso, por segurança, a rede corta, né? Ou seja, por quê? Você não pode ter duas frequências juntas na mesma rede. Dá problema, né? Queima aparelho, dá problema. Então, quando você tem uma turbina de alguma usina ou de alguma termoelétrica gerando energia numa frequência diferente de 60 hertz, é lógico, tem um nível ali de tolerância, mas ela tem que gerar mais ou menos naquela frequência mesmo. Se for muito diferente, o pessoal vai lá e corta por segurança, né? E aí, a grande questão é essa. Parece que teve essa variação inesperada lá no Ceará. Isso teria sido a causa raiz do apagão. Pelo que eu entendi disso daqui, alguma usina ali na região começou a gerar energia numa frequência diferente, e aí cortou-se a energia dali, e com isso sumiram 16 milhões de watts, né? Essa aqui é uma imagem de todas as linhas de transmissão de energia elétrica que existem no Brasil. As verdes são as que já existem, as vermelhas são as que estão em planejamento ou sendo construídas. Dá para ver que todo o Brasil é ligado na mesma rede, mas tem algum ponto aqui em Roraima, é o único lugar que tem um pedacinho aqui que ainda puxa energia da Venezuela, ou então é fabricado aqui mesmo, é produzido aqui mesmo a energia. Não existe ligação com o resto da rede. Tem até uma linha prevista para cá, mas ainda não saiu do papel, né? Então, isso aconteceu aqui no Nordeste em alguma coisa. Então, pode ser. Aqui no Ceará em si, eu não sei se tem grandes produtoras de energia, grandes hidrelétricas ou termoelétricas aqui, mas certamente tem aqui no Pará. Tem as várias usinas hidrelétricas por aqui. Enfim, pode ter sido alguma coisa por aqui que gerou efeito aqui, que gerou oscilação aqui no Ceará e daí o corte e daí todo o problema no resto da rede, né? Não sabemos, vamos ter que aguardar o resultado lá da avaliação aqui da ONS, né? Agora, qual que é o ponto que eu quero fazer aqui, né? Bom, a Eletrobras não tem nada a ver com isso. O diretor dela realmente pediu a emissão ontem, mas não teve nada a ver com nada. Ele tinha desentendimento com outros sócios lá na Eletrobras, com outras pessoas no Conselho de Administração. Então, no final das contas, não teve nada a ver com essa história. E não foi em gerência política na Eletrobras de forma alguma. Agora, o que pode ser além disso, né? Uma etapa, alguma coisa que o pessoal levantou é o seguinte. O governo Lula tinha dois incentivos para fazer isso ontem de propósito. Incentivo número um era esconder o aumento dos combustíveis. Vocês lembram que, ao mesmo tempo que caiu a energia elétrica, o preço dos combustíveis foi reajustado? E não foi pouca coisa, não. Foi uma pancadona, né? E como foi no mesmo momento, estava todo mundo falando do apagão, as pessoas nem prestaram tanta atenção na subida do combustível. E, além disso, vocês sabem, o governo Lula está fazendo de tudo para tentar reverter a privatização da Eletrobras. Então, eu vou fazer aqui uma teoria. Eu não sei se isso é verdade, mas uma teoria que está circulando, inclusive porque o ponto de corte foi muito certinho, 8h30, né? Horário redondinho e um horário que chama atenção porque é um horário no meio do expediente, então todo mundo ia ficar sabendo da falta de luz e coisa e tal. Então, olha só o que a gente pode trazer disso daí. Uma sabotagem do governo Lula. Os caras foram lá e, de propósito, fecharam alguma coisa ou geraram algum problema para forçar a cair a luz. Com dois objetivos. Primeiro, fazer o pessoal prestar menos atenção na questão do aumento do combustível. Se não tivesse o apagão ontem, a grande notícia do dia seria o aumento do combustível. Como teve o apagão, a maior notícia foi essa. O aumento do combustível ficou em segundo lugar, né? E, ainda de quebra, tentar bater na Eletrobras para tentar botar a culpa na Eletrobras para tentar dizer que foi isso daí. Lembra? A ONS que está fazendo a investigação, ela pertence ao governo, é um órgão do governo. Então, pode ser que eles façam alguma coisa para dizer que a culpa foi da Eletrobras. Olha só, não estou descartando, não estou dizendo que tenha sido isso, mas é algo que não dá para descartar. Sem dúvida nenhuma, é possível imaginar que isso teria ajudado ao governo Lula. Só que, na prática, não foi isso que aconteceu. Na prática, o pessoal ficou muito puto com o governo Lula e o povo rapidamente percebeu que a culpa é do Lula. Não tem o que dizer. Ah, vai dizer que... Ah, não, mas foi o ANS, que é um técnico que fez a coisa lá. Meu amigo, pois é, mas o técnico tem um chefe. O chefe sabia que o técnico era incompetente? Ia dar problema? Se o chefe sabia, tinha que ter demitido o técnico. Se ele não sabia, então ele era incompetente ali assim também, por não saber que o auxiliar dele era incompetente. Então, de qualquer forma, não tem como fugir disso. O dono é responsável, o chefe é responsável. O culpado do apagão de ontem foi o Lula. Por quê? Porque o Lula é o chefe da porra toda, né? É o chefe do executivo, ele que controla isso daí. E o povo ficou bem ciente desse tipo de coisa. Por mais que tentassem dizer que não, mas o problema foi a Eletrobras, que foi privatizada, não sei o que lá. Porra nenhuma. O a culpa é do Lula. 100% do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.